Fala gente, boa noite, boa noite Cris! Boa noite! Tudo bom? Tudo bem? Com a Cris, posso ter uma verdade de chamar de Cris? Claro, pode me chamar de Cris! A Cris, nós estamos aqui na inauguração de uma grande, uma mega concessionária que Santos está ganhando, que a bachada Santista está ganhando, que é a Acta Peugeot! A Acta Peugeot, essa estrutura maravilhosa que vocês estão vendo, uma nova Peugeot, estamos entrando nessa nova estrutura, é uma nova marca com novos produtos, produtos super prêmio, produtos prêmio, a Peugeot com o seu 208 compacto mais premiado do Brasil, o seu 2008, o mais premiado por dois anos consecutivos, temos a novidade do SUV mais premiado do mundo, que é o 2008, é um francês que nós temos aqui a pronta entrega, eu convido a todos para virem conhecer, nós estamos com a estrutura toda preparada, com pós-venda de primeira, equipamentos primorosos, pessoal especializado, com condições super exclusivas para a BCD, pessoas que querem CNPJ, você, empresário, quer comprar um carro com desconto, então vai para cá nos consulte, que temos condições super especiais para a CNPJ. Cris, você é responsável da parte comercial do Grupo WhatsApp. Comercial, sim. Muito bacana. Agora, assim, fora do Grupo WhatsApp, primeiro eu falo do Gustavo, que está à frente desse projeto, Gustavo já é muito conhecido na região, tem um tiro fantástico para o comércio, o setor automotivo, e a gente percebe hoje, por esta festa, as pessoas que estão aqui hoje, prestigiando este evento, a credibilidade que o Gustavo tem no mercado, e as pessoas aqui presentes. Olha, nós estamos com uma festa para 400 convidados, então nós temos aqui nossos clientes, nossos amigos, amigos do Gustavo, pessoas que acreditam no trabalho, na proposta, na seriedade, ele está há muito tempo, nós temos aqui já há sete anos de vida, temos a Blindados, a que está em Portes, que é a loja de blindados, que fica ali na Alexandre, pulando quase em frente ao Raim Day, então é uma loja fantástica, inclusive falando daquela loja, com carro zero blindada, pronta e entrega, e o Gustavo é um cara que tem credibilidade, é um cara sério, e montou esta estrutura sensacional, empresário de visão, que acredita no futuro do país, investindo no trabalho, gerando emprego, isso aqui gera emprego, gera parceria, gera riqueza, gera importe, então eu acho que é o que a gente precisa. Eu estou percebendo aqui, nesse evento maravilhoso, que tem muita gente de vários setores aqui hoje, que vieram prestigiar aqui o Gustavo, a ATA, aqui atrás da câmera, o Claudio, que é um grande parceiro, é um grande parceiro, a gente está assistindo assim, nós estamos acompanhando aí, legal, legal, os nossos usados, a gente costuma falar, aqui são vistoriados pela autêntica, então é um selo, é uma chancela, é uma chancela, a autêntica, todos os nossos usados, são vistoriados pela autêntica, isso traz tranquilidade para o cliente, traz tranquilidade para nós, porque a autêntica, compra o carro, não tenha dúvida, sem problemas, não pode ter problemas, a gente sabe o que estão comprando, que garante o que estão vendendo, a transparência no que é feita, essa negociação, e a tranquilidade, que a gente sabe, porque a autêntica, além de ser credenciada ao Detran, já tem um low-how de 10 anos no mercado, e uma estrutura fantástica em toda a região, para oferecer o serviço diferencial. o Claudio, a gente tem aqui, aquele UFA, que bom, que bom, e naquele UFA também, tudo acontece um problema, porque você, olha, aparece o anulado do problema, ele liga, você viu aquele carro, já está no seu e-mail, aquele carro não aprovou, por isso, e aquilo, você explica para o cliente, não aprovou, não aprovou, não aprovou. Eu mais, não, não, não pensa dessa, com a experiência, que a Cris tem, agora aqui no grupo, e é um orgulho muito grande, poder ouvir isso, de pessoas tão gabaritadas, com a experiência, que é isso, que é a ideia dele, muito obrigado, a gente agradecer. Faça para a gente o endereço, contacta, pessoal, vem conhecer a Peugeot. Avenida São Francisco 62, telefone 3500, não, 3562, 8800, vem para cá, o site, posto com a site, actamotors.com.br, vem para cá, todo mundo quer ver. essa live, Cláudio, vem aqui, por favor. Obrigado por ter participado, e a Baixada agradece, que é uma empresa tão idônea, como a Autêntica, por causa. Obrigado, na verdade, nós que agradecemos a Baixada Santista, como um todo, por ter acreditado, numa proposta, de qualidade, de seriedade, no mercado automobilístico, para garantir o produto. Beijo para todo mundo, venham conhecer, acta Peugeot. e a Baixada Santista,